Bom dia, boa tarde, boa noite, meus parceiros e minhas parceiras Felipe Tavares para mais um vídeo No vídeo de hoje resolvi trazer para você uma maneira simples e fantástica de como você pode criar suas artes Fazer os seus perfis com as suas fotos, entendeu? E além disso vender para outros perfis, então muita gente quer modificar a foto do seu perfil no Instagram Aonde for no Facebook e quer fazer uma coisa, uma arte diferente Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai deixar muito, mas muito profissional essa foto E vender muito isso, porque pouca gente sabe fazer e eu trouxe aqui da maneira mais simples possível Lá fora eles já estão usando muito esse tipo de foto de perfil e está fazendo muito sucesso Então eu resolvi trazer aqui em primeira mão da maneira mais simples que você vai encontrar aqui na internet De como você modificar e deixar o seu perfil muito mais profissional e dos seus clientes também, beleza? Então bora para a tela do PC e vamos começar o vídeo de hoje Bom, já estou aqui na tela inicial do Canva, vou fazer essa arte aqui no Canva Para quem não assiste nossos vídeos e acompanha os vídeos anteriores Sabe que a gente utiliza muito o Canva aqui para criar nossas artes E essa arte para você modificar a foto do seu perfil é incrível Você pode utilizar a própria foto que já está lá e deixar ela extremamente sensacional Como se fosse um 3D, como se você estivesse saindo assim de um fundo preto Ou de qualquer outra cor que você queira, mas muito, muito elegante, muito profissional Que vai mudar a cara do seu perfil Se for profissional então gente, pode ter certeza, vai atrair muitos clientes com isso E você pode ganhar muitos trabalhos com isso também Modificando, criando um portfólio com essas imagens e vendendo muito como freelancer Então eu não vou enrolar muito, só vou falar para vocês aqui Às vezes eu esqueço até de falar Para curtir, para seguir, para comentar Para se inscrever no nosso canal aqui Que está ajudando muito, a gente está crescendo Logo a gente bate mil inscritos aqui Devagarzinho a gente está crescendo e graças a vocês Então eu peço de verdade que vocês possam se inscrever Eu vejo que tem muita gente que assiste os nossos vídeos aqui e não é inscrito Então se inscreva, curte, comente, compartilhe o nosso vídeo aqui Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito E as outras pessoas também podem ajudar muita gente a aprender coisa nova aqui Dentro do Canva e entre outras coisas aqui no Marketing Digital também, beleza? Então vamos aqui logo para a tela Aqui a gente vai na opção primeiro aqui, criar design Clica em criar design A gente vai escolher aqui, post para Instagram que é 1080x1080, beleza? O que você vai fazer aqui de cara? Vou ajustar aqui, o que você vai fazer aqui de cara? Você vem em upload e vai trazer a sua foto que você vai modificar aqui dentro, beleza? Então a nossa foto vai ficar dessa maneira aqui Eu vou clicar aqui e mostrar para vocês Eu vou ensinar vocês a deixar a foto dessa maneira aqui Olha que sensacional Aqui é como se fosse uma sombra aqui, como se fosse um buraco, sabe? E daí aqui, você saindo aqui de dentro Fazendo essa luz no fundo Olha que sensacional que fica Eu vou mostrar aqui como que era a foto aqui embaixo Olha como que era a foto Então você pode pegar qualquer foto sua de perfil E olha como que eu deixei ela aqui Muito mais profissional Como se tivesse um fundo preto aqui E eu saindo aqui de dentro Meio que em 3D Uma luz de fundo Olha que sensacional que ficou Então eu vou mostrar aqui como que a gente vai criar essa arte aqui, beleza? Então vou fechar aqui Vou fechar aqui Vamos zerar ela aqui Vamos começar do zero Primeiro passo é você baixar a foto aqui Você baixou Se você tem o Canva Pro Você vai retirar o fundo dela Aqui mesmo dentro do Canva Se você não tem Você entra no seu navegador Digita lá Removedor de fundo Vai fazer o upload da imagem lá É o primeiro que aparecer Eu trago aqui diversas vezes aqui no canal Você vai remover o fundo E vai fazer o upload aqui no Canva Sem fundo, beleza? Tranquilo Então no caso aqui Eu tô no Canva Pro Eu vou vir aqui na imagem Eu venho editar a imagem E vem na opção removedor de fundo Gente, é tranquilo Quem não tiver o Canva Pro Aqui é a mesma coisa É só remover o fundo lá fora E trazer pra cá, tá bom? Então beleza Primeiro passo é esse Remover o fundo Trouxe aqui a minha foto Vou adicionar outra página Vocês vão entender logo mais Vou clicar na minha foto aqui E duplicar Então se vocês remover lá no fundo Fora daqui do Canva E trazer aqui Vocês também vão fazer esse passo aqui De duplicar a sua foto, beleza? Deixa as duas aqui duplicadas aqui fora Por enquanto, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar o quadro aqui de baixo A gente vem aqui na opções elementos Vocês vão procurar Triângulo Então você vai procurar aqui O elemento triângulo Vai aparecer os elementos Você pode pegar esse primeiro triângulo aqui Ele tá em branco Então vem aqui editar a cor dele Pra gente já ver uma cor Já vou colocar o preto O preto aqui Vou dar uma ajustada nele O que a gente vai fazer? Inverter ele Então você vem na opção aqui inverter Inverte ele Deixa aqui Centraliza ele Beleza? Primeira parte é essa Segunda parte Fecha aqui o triângulo Vem de novo aqui em elementos Tá certo? E vocês vão descer aqui E vão em opções de quadros Dentro do quadro Vocês vão procurar Um triângulo invertido Que tem aqui Vocês vão descer Tá vendo? Tem um triângulo lá Você vai ajustando Gente Se quiser com o teclado Do jeito que você achar melhor Não cobre tudo Tá gente? Deixa menor Então aqui Gostei desse jeito Ajustei O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a minha imagem E vou jogar lá dentro Só que antes de jogar No caso da minha Que eu tô aqui Tipo Se for só sua foto Seu rosto Ou do peito pra cima Você não precisa fazer ajuste nenhum No caso da minha Que é em corpo inteiro Eu vou fazer um ajuste aqui Eu vou cortar ela aqui embaixo Entendeu? Eu vou só ajustar Por que? Porque ela tá corpo inteiro Então eu vou ajustar ela aqui Tá bom? Se você já tiver só Do peito pra cima Da cintura pra cima Fica mais tranquilo ainda Então eu pego ela aqui E jogo aqui dentro Vou jogar ela aqui dentro Beleza? Aqui ela tá duplicada lá Então eu joguei minha foto aqui dentro Ficou horrível? Ficou A gente vai ajustar Clica na foto Vem na opção cortar E daqui ó Você vai aumentar Vai fazer o jeito que você achar melhor Pra ficar ali na foto Beleza? O que que eu vou fazer aqui ó Eu vou deixar Eu vou aumentar ela E vou deixar Um pouco pra cima Meu rosto Pra dar aquele efeito 3D Então ó Vou deixar assim Ó Tá vendo? Vou deixar o rosto Pra fora aqui Aumentar Gente Aumenta o jeito que você achar melhor Vocês vão entender Como que fica fácil aqui de fazer Beleza? Gostei assim Clico na foto Pode ver que sumiu Meu rosto ali Vou travar ela aqui ó Travei ela aqui Tá bom? Minha foto tá travada O que que eu vou fazer agora? Vou pegar outra foto aqui ó Que duplicou E vou trazer pra baixo Tá vendo? Só que prestem bem Atenção nesse detalhe ó Se eu for arrastar ela aqui Pra fazer uma 3D Ela sempre vai ficar entrando No lugar da outra Isso aqui não dá certo Não é isso que a gente quer Então eu vou deixar ela aqui do canto Vem aqui do lado direito Vem na opção aqui Transparência ó E vocês vão tirar um pouco Da transparência dela Depois que você tira a transparência Ela já não entra lá dentro Você pode controlar ela aqui ó Então o que você vai fazer? Você vai tentar Tentar não Você vai ajustar aqui ó O tamanho Pra ficar do mesmo tamanho Que tá o seu lá dentro Entendeu? O mesmo ajuste Então você vai ajustando aqui ó Vai ajustando É tranquilo gente Dá um pouquinho de trabalho Mas é de boa Ó Eu acho que aqui já tá bom pra mim Eu vou em transparência de novo ó E vou ver se tá bom ó Ficou certinho tá vendo? Daí você aumenta de novo a transparência Ó Já tá mudando a cara né? O que que eu vou fazer aqui agora? Clico na foto De cima né? E vou puxar aqui ó Vou ir cortando ela ó Vou ir cortando Vou ir cortando até aqui ó Ó que legal Travo ela de novo Ó Travei as duas fotos Olha que legal Que já deu uma né? Nesse rapidinho aqui A gente gastou o que? Três minutos pra fazer isso daqui E já deu uma cara sensacional Mas tem muito mais coisa Que a gente pode fazer O que que eu posso fazer aqui agora? Você pode escolher uma cor de fundo Eu escolhi o azul né? Então eu vou escolher o azul de novo aqui ó Mas você pode escolher qualquer cor gente Um vermelho O jeito que você quiser que fique o fundo do seu perfil lá Entendeu? Então eu escolhi o azul aqui Se você quiser aumentar esse triângulo Aumentar a sua foto Deixar um perfil maior Você que escolhe Aqui ó Escolhi o fundo Gostei desse azul O que que eu vou fazer mais aqui? Eu vou pegar aqui ó E vir na opções elementos De novo Volto aqui que tava em quadros E vou pesquisar esse daqui ó Chandon Ó Vou pesquisar o chandon O que que é o chandon? É essa sombra aqui Clica nela Ela vai vir aqui pra frente Certo? Seleciona ela E faz como se fosse um efeito aqui ó De sombra mesmo Como se fosse um buraco aqui ó Tá vendo? Olha que legal Já dá um efeito sensacional aqui na sua imagem Entendeu? Não acabou ainda Vamos pegar mais um efeito aqui Que é esse blue Ó Bluer Esse daqui ó Você clica nele Ele tem vários efeitos aqui ó Sensacionais Gratuitos E eu gosto muito desse azul aqui ó Que é gratuito Você clica nele ó Tá vendo? Ele aparece essa luz aqui Você pode aumentar ela Levar ela mais ou menos pra mira do seu rosto Clica com o botão direito E envia pra trás Olha que legal o efeito que já dá Quer aumentar? Ela já tá lá atrás Você vem e vai puxando aqui ó E vai direcionando ela lá no fundo seu Olha que legal Já dá outra cara Uma arte Que era simplesmente assim A gente tirou o fundo A gente montou aqui Olha que legal que fica Como se você estivesse saindo aqui de um fundo preto Com uma sombra sensacional Uma luz no fundo Você cria uma foto de perfil Rapidamente Simples e sensacional Isso daqui muda e deixa muito mais profissional Qualquer perfil que você for utilizar aqui na internet Ou seus clientes Igual eu falei Gente Dá muito pra você vender isso aqui como freelancer Qualquer site como Orkana 20pila Alguns sites desse como freelancer Você pode criar um portfólio dessas fotos Pegar fotos de várias pessoas Até da sua família mesmo Fazer isso daqui no Canva Rápido Simples E vender essas fotos Se você quiser fazer coisas mais ainda Você pode editar a foto Clicar na foto Criar uma sombra A gente ensina tudo aqui no canal Tá vendo como que dá um efeito sensacional O efeito de sombra que a gente usou aqui Totalmente gratuito A foto nossa aqui Como se fosse saindo aqui Vocês estão vendo aqui Que legal Ela saindo aqui de baixo Ficou super profissional Em pouco tempo Vocês viram aí Que eu não gastei nem 5 minutos A gente conseguiu criar nossa arte Ficou simplesmente sensacional Uma foto simples minha Eu fiz desse jeito 3D Totalmente inusitado Totalmente exclusivo Isso daqui é aula grátis É aula simples de fazer E que tem muita gente cobrando muito Para fazer isso Como você pode cobrar Quem não sabe A gente tem a comunidade Freelamix aqui É um treinamento sensacional Da Kim Alachai Ela trouxe E ela traz tudo Que você precisa saber Para trabalhar como freelancer Tudo Criar currículo Portfólio Criar preço Tudo que você for vender O seu trabalho Ela ensina lá Você precificar tudo Então é um treinamento sensacional Vou deixar o link Na descrição desse vídeo também Você pode criar suas artes aqui Como essa Que a gente criou em 5 minutos E vender por 30 40 50 reais Como freelancer Na Orkana 20pila Onde você quiser Nessas plataformas de freelancer Você consegue vender suas artes Que você faz muito rapidamente Aqui Você pode fazer um monte de artes Vender um pacote Para a pessoa E conseguir trabalhar como freelancer Criando artes rápidas Aqui dentro do Canva Com esse efeito sensacional Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Felipe Tavares E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima